Agora que já tenho a minha tabela de portas construída, que está aqui, tabela de portas, construí também da mesma forma, com o mesmo procedimento, a minha tabela de janelas. Coloquei os parâmetros, os mesmos parâmetros da tabela de portas, então a marca do tipo, a contagem, a largura, a altura, a descrição e o custo. O mesmo exato procedimento da tabela de portas. Coloquei na minha aqui a descrição que eu escolhi para a minha casa container. Então, a minha no caso era alumínio natural, max em ar, quase todas elas, né? E duas, coloquei duas janelas vidro fixo. E aqui tem um total geral de janelas. E aí criei também uma tabela de ambientes, que nós também vamos precisar. Então, usei o mesmo procedimento, né? Fui lá em vista, tabela de quantidades, fui aqui em ambientes, né? E dei um nome para a minha tabela, tabela de ambientes, digitei aqui. E fui construir os parâmetros que eu queria, né? Coloquei aqui nome, a área que eu queria. O perímetro eu acho interessante, porque se a gente quisesse calcular, por exemplo, a quantidade de rodapé, é interessante ter o perímetro. Coloquei uma descrição de acabamento e uma descrição do acabamento do piso e uma descrição do acabamento do forro, por exemplo. Se a gente fosse fazer um projeto executivo. E eu posso editar essas coisas aqui, por exemplo, eu posso esticar para fazer uma descrição, né? Esticar a minha tabela para fazer descrição. Posso encolher aqui, posso encolher aqui, posso pintar, né? E aqui eu coloquei totais, por exemplo. Aqui eu não tinha inserido o total do perímetro, por exemplo. Então, eu vou aqui em formatação, edito, aí coloco perímetro e aí coloco aqui calcular totais, que eu não tinha colocado. Porque me interessa saber o total aqui. É a mesma coisa em área, né? Aqui. Então, aqui vou lá em formatação, coloco a área e ponho aqui calcular totais. Eu quero saber os totais, né? Quanto a minha área total de ambientes. Então, na minha área interna, não a área construída, né? Eu tenho 43,6 metros quadrados na minha casa container. E de perímetro, se eu quisesse calcular, por exemplo, rodapé de porcelanato por tudo, rodapé de madeira, eu tenho 71,65 metros lineares de rodapé. Então, aqui eu posso agora descrever o meu piso, por exemplo. No lavabo, eu quero um piso porcelanato. Não preciso escrever piso, porque já está lá, né? Porcelanato, encepa, tal e tal, né? Tal. Vou escrever tal aqui, porque no banheiro a mesma coisa. Porcelanato, encepa, pró. Mesma coisa aqui. Vou escrever o pró. Então, esse é o piso do banheiro e do hall da lavanderia. Vou pôr o mesmo aqui, né? Porcelanato, já está lá. Vou copiar, né? A cozinha também. Porcelanato. Vou repetir, ele já oferece aqui para eu repetir. Estar e jantar, vou colocar vinílico. Vinílico. Alguma marca que eu queira aqui. Vou deixar só o vinílico por enquanto aqui. Então, no dormitório também. Vinílico. Já está sugerindo aqui, né? No hall lá fora, eu vou colocar um outro porcelanato. Porcelanato exterior. Vou colocar aqui. Para eu escolher depois. O hall de serviço, a mesma coisa. Porcelanato. O certo é colocar a marca, né? Escrevi errado aqui. Então, defini todos os meus pisos. Acabamento de forro. Vou decidir aqui. Não pus forro lá, né? Então, vou colocar laje. De concreto. Laje concreto. Pintura acrílica. A cor branco. Aqui. Faltou espaço aqui. Então, eu vou esticar a minha... No espaço. E assim vai. Vou fazer tudo igual. E assim vai. Assim por diante. Em todo ele. Então, estou descrevendo todo o meu forro. Essa coluna aqui. Que é a coluna da descrição. Eu quero pôr... Eu quero pôr negrito. Ou pôr maior. Essa fonte aqui, né? Vou pôr negrito. Vou colocar o tamanho da fonte um pouquinho maior. Quatro. Porque é uma fonte de título, né? Defino o resto da... Da minha tabela. Então, está aqui a minha tabela de ambientes. Então, a gente vai precisar, no mínimo, dessas três tabelas. Então, ambientes, portas e janelas. E aí, a gente pode partir agora para montar nossas vistas e pranchas. E aí, a gente vai usar. E aí, a gente vai começar.